A rede Nossa São Paulo, em parceria com o Ibope Inteligência, divulgou os resultados da edição de 2018 da pesquisa Nossa São Paulo, que mostra a opinião dos paulistanos sobre vários assuntos da cidade. No geral, a pesquisa mostrou que os moradores de São Paulo estão um pouco mais satisfeitos. Os entrevistados deram uma nota média de 6,3 para a qualidade de vida na cidade. E o número de pessoas que deram notas de 1 a 5 para esse quesito caiu 6 pontos perceptuais em 2018 em relação a 2017. O gestor da rede Nossa São Paulo, Américo Sampaio, diz que isso é por causa de uma sensação de otimismo que tomou conta dos paulistanos no último ano. Na cidade de São Paulo, nós temos um momento muito peculiar, que é o clima de novidade da cidade. Porque pela primeira vez em 30 anos, o ano de 2019, começa para os paulistanos um prefeito novo, governador novo e presidente novo. Mesmo com otimismo, as pessoas ouvidas pela pesquisa avaliam mal serviços como educação e saúde pública na cidade de São Paulo. 51% dos entrevistados consideram ruim ou péssima a atuação da administração municipal na educação. 56% dos entrevistados pela pesquisa acreditam que a atuação da administração municipal na saúde é ruim ou péssima. Em 2018, o tempo médio entre marcar e realizar uma cirurgia na cidade, por exemplo, foi de 371 dias, ou seja, mais do que um ano. Para o gestor da rede Nossa São Paulo, Américo Sampaio, o sistema público de saúde não está conseguindo atender ao número cada vez maior de pessoas que não têm plano particular. Então, quando você amplia o desentrego e uma massa de trabalhadores migra para a informalidade, o que acontece é que você perde adesão ao plano de saúde privada e toda essa massa de trabalhadores migra automaticamente para o serviço público de saúde. A pesquisa Nossa São Paulo também revelou que os paulistanos participam pouco da vida política da cidade. 93% dos entrevistados não participaram de nenhuma atividade na Câmara Municipal no ano passado e 64% não lembram em quem votaram para o cargo de vereador nas últimas eleições municipais em 2016. Eu acho que isso é mais um traço nosso mesmo, esse descuido com a coisa pública. Nós somos bastante responsáveis por isso também, eu acho. Na Câmara já fui em alguns eventos de protestos, em alguns eventos de fechamento, mas eu acho que no geral a gente foi pouco mesmo. A gente acaba seguindo matérias de Facebook e tirando opinião daí. Em relação a esse número sobre o conhecimento de quem votou, essa situação é bem delicada, é preciso conhecer a Câmara Municipal.